A Bíblia não esconde os erros, as falhas e os fracassos de suas personagens. E a terrível história das filhas de Ló é um exemplo muito claro disso. As filhas de Ló ficaram conhecidas na Bíblia por terem gerado de forma pecaminosa os ancestrais de dois povos inimigos dos israelitas. E a história dessas duas mulheres está registrada lá no capítulo 19 do livro de Gênesis no Antigo Testamento. As duas filhas de Ló aparecem na narrativa bíblica no capítulo que registra a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia não menciona seus nomes, tampouco fornece qualquer detalhe adicional sobre as filhas de Ló além do fato de que elas eram virgens enquanto moravam em Sodoma. Alguns livros apócrifos tentam atribuir nomes às filhas de Ló. O falso livro de Jazar, por exemplo, diz que Ló teve uma filha chamada Pautite mas que ela não era uma das duas filhas que acompanharam Ló para fora de Sodoma. Supostamente essa filha de Ló teria morrido queimada pelos habitantes de Sodoma por ter ajudado um homem estrangeiro que estava passando fome na cidade. O problema com esse relato é que ele está registrado num livro que não possui qualquer credibilidade. Sim, é verdade que a Bíblia cita um escrito intitulado Livro de Jazar mas esse livro foi perdido ainda na antiguidade e nada tem a ver com o Livro de Jazar que circula na atualidade. O Livro de Jazar que está disponível hoje é uma obra criada na Idade Média e que não tem qualquer ligação com os livros bíblicos. Inclusive, aqui no canal nós já fizemos um vídeo completo falando sobre o Livro de Jazar. Então, é seguro afirmar que essa história da filha de Ló não passa de uma lenda presente num livro de ficção. Tudo o que realmente se sabe sobre as filhas de Ló é aquilo que está registrado na escritura. Mas uma pergunta que muitas pessoas fazem é quantas filhas Ló teve. Isso porque o texto bíblico de Gênesis fala de forma clara sobre duas filhas de Ló. Essas mulheres, inclusive, eram virgens conforme nós já falamos e de acordo com o que nós lemos em Gênesis capítulo 19, versículo 8. Mas o mesmo capítulo bíblico fala que Ló tinha genros. E o problema é que nesse ponto o texto hebraico pode ser traduzido tanto de modo a indicar que esses genros eram os homens que ainda iam se casar com as filhas de Ló como também pode indicar que eles já tinham se casado com elas. Diante disso, há basicamente duas interpretações. Alguns poucos comentaristas sugerem que talvez esses genros citados no texto bíblico não fossem necessariamente os pretendentes das duas filhas virgens de Ló. Então quem pensa assim sugere que Ló tinha mais filhas e que essas filhas casadas acabaram ficando junto de seus maridos em Sodoma. Inclusive, alguns comentaristas chegam a conjecturar que a mulher de Ló não conseguiu se desprender de Sodoma justamente porque ela teria deixado parte de sua família na cidade. Porém, esse tipo de argumentação não passa de especulação e não conta com qualquer evidência bíblica. Já a maioria dos estudiosos entende que esses genros citados no texto bíblico eram os homens a quem as filhas de Ló foram prometidas em matrimônio. Em outras palavras, Ló tinha somente duas filhas que ainda eram virgens mas que já estavam oficialmente comprometidas com homens de Sodoma conforme os costumes do Antigo Oriente Próximo faltando apenas a consumação do casamento. Mas sem dúvida, a história das filhas de Ló ficou marcada na Bíblia por causa do pecado que elas estiveram envolvidas. As filhas de Ló são retratadas no texto bíblico de modo a ilustrar o legado de um homem que havia se tornado patético. Embora Ló tivesse caminhado ao lado de seu tio Abraão ele escolheu se acomodar na perversa cidade de Sodoma. E quando Deus decidiu destruir Sodoma a Bíblia diz que por amor a Abraão o Senhor livrou a Ló. Em outras palavras, o fato de Ló e suas filhas terem escapado de Sodoma foi uma pura demonstração da misericórdia divina. Embora Ló fosse um homem considerado justo que se afligia com a imoralidade de Sodoma conforme nós lemos no Novo Testamento ainda assim, os anjos do Senhor precisaram pegá-lo pela mão para arrastá-lo para fora da cidade. Em seguida, insistentemente Ló pediu para que ele pudesse seguir o seu próprio caminho. Ou seja, mesmo diante do livramento de Deus Ló preferiu tomar suas próprias decisões. E foi assim que Ló e suas duas filhas foram parar na pequena cidade de Zoar. Mas o texto bíblico diz que por algum motivo Ló teve medo de permanecer em Zoar e passou a viver numa caverna nas montanhas juntamente com suas filhas. Alguns comentaristas sugerem que talvez Ló tenha identificado em Zoar o mesmo padrão de comportamento de Sodoma e temeu pelo juízo de Deus. Mas se este tiver sido o caso então Ló não confiou na garantia do Senhor de que aquela cidade não seria destruída. E foi justamente durante o período em que estiveram morando na caverna que as filhas de Ló combinaram de embriagar o próprio pai para que pudessem ter filhos com ele. Elas julgaram que Ló já estava muito velho e que sua descendência seria perdida porque de acordo com elas não havia mais homens para possuí-las segundo o costume de toda a terra. Alguns comentaristas defendem que talvez as filhas de Ló pensassem estar sozinhas no mundo e que não existiam mais homens na terra. Mas esse tipo de interpretação não faz muito sentido porque a Bíblia é muito clara ao afirmar que Ló e suas duas filhas pararam em Zoar ou seja, elas sabiam que havia pelo menos uma cidade na terra. Então o mais provável é entender que naquele tempo os casamentos eram arranjados mas as filhas de Ló não tinham mais conexões sociais para conseguirem maridos. Sua família tinha perdido todos os bens e elas moravam numa caverna com o próprio pai. E foi nesse contexto que o plano pecaminoso das filhas de Ló foi executado e ambas se deitaram com o próprio pai sem que ele percebesse por causa da embriaguez. E nesse ponto, nós podemos perceber de forma muito clara que Ló já não tinha mais autoridade e respeito dentro de sua própria casa. O pecado das filhas de Ló teve consequências duradouras. A filha mais velha de Ló deu à luz a Moab, que é o pai dos Moabitas enquanto que a filha mais nova deu à luz a Benami, que é o ancestral dos Amonitas. Tanto os Moabitas quanto os Amonitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Esses dois povos estiveram envolvidos na mais terrível sedução carnal que trouxe grande imoralidade para dentro de Israel conforme nós lemos no capítulo 25 do livro de Números. Mas conforme nós lemos no capítulo 2 do livro de Deuteronômio misericordiosamente Deus protegeu a linhagem de Ló apesar de sua origem reprovável. Porém, também é verdade que chegou o tempo em que os dois povos foram rejeitados por Deus por causa de sua oposição a Israel de acordo com o que nós lemos em Deuteronômio capítulo 23. E diante de tudo isso, o que se nota é que a história das filhas de Ló foi marcada pela falta de fé. Elas não confiaram que Deus podia lhes prover os meios adequados para que finalmente pudessem ser mães. Então elas agiram de forma egoísta na base da autoconsideração e não se importaram com a medida do pecado que estavam prestes a cometer. E dessa forma, as filhas de Ló são um exemplo daquelas pessoas que só se preocupam em fazer o que é certo a seus próprios olhos. Aquelas pessoas que buscam o prazer e a satisfação a qualquer custo. Mas por fim, mesmo nessa história de horror, é possível ver o brilho da graça de Deus. Isso fica muito claro na pessoa de Ruth uma mulher moabita, uma descendente das filhas de Ló que em virtude de sua fé foi recebida em Judá foi contada entre a comunidade da aliança e se tornou a ancestral do rei Davi e consequentemente do próprio Senhor Jesus Cristo. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo inscreva-se em nosso canal ative também todas as notificações e compartilhe este vídeo com mais alguém.